Música Que merda, mano Ele falou... Cinco anos... A idade do meu filho O... E dentro do seu... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco A parte entre vocês Estou precisando Já testei Já testei Pauza E o que? Muito bem Mais rápido 1,2,3, bravo, super, não é fácil, não é fácil. Corto, corto intenso, par tranquilo, isso é bom tempo. Viste! 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 Viste, viste, atira, atira! Viste! 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 Ok Fernanda, ok. Ao contrário entras como central. Depois daquele lado, o Alain sempre como central. Presto, presto, Alain! Viste! Não se임is. – Visão viste! – Volto! – Viste! – Saia, nósíamos depois! Viste, vai! – Vamos para isso... – Viste em conheça! – Viserão não temam tucação! Ele fala'mare Kristoff healing talvez! – Aia,jara, jara! perdeu, met recomendado O tempo vai ser o local, não é? A gente não vai ter cuidado. A gente vai ter cuidado com a justiça. A gente vai ter cuidado com a justiça. Não é isso, tudo bem? O Miguelzinho já acabou. A gente vai ter cuidado. A gente vai ter cuidado, ok? Vai, vai, vai! Vítiça! Vítiça, vem aqui, Vítiça! Vítiça, tá atenção, velho. Concentra a gente. Vítiça não vai, hein? Quem não está fazendo a panha do agreed on him. Quick, quick! He immobilizado! Opa, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão. Não, 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 não. O que é isso? Tá? Tá, tá! Tá! Tá, não! Por que você sai? Eu não me lembro! Não me lembro! Deu! 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 Seu! Obrigado.